Conferência da Família 2019, nos dias 21 e 22 de junho, às 19h30. Tema, quanto vale quem você ama? Palestras, para casais, Centro Cultural Scar no Grande Teatro. Palestrante, Pastor Eli Fernandes. Crianças, Centro Cultural Scar no Espaço Panorâmico. Jovens, Assembleia de Deus no bairro São Luís. Adolescentes, Templo Sede da Assembleia de Deus. Amigos para sempre, Salão de Festas do Templo Sede. Mais informações podem serem obdidas pelo Departamento da Família ou com a direção de nossa igreja. Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, uma igreja intencional.